Fala aí galera, beleza? Bem-vindos aí ao canal Tente Tech, Rodrigo Vaz falando. Pessoal, vou passar pra vocês hoje um pouquinho da experiência que eu tô tendo de uso com a MIUI 10 aqui no meu Xiaomi Mi 8, que eu tô usando agora inclusive pra gravar esse vídeo. E falar também sobre um probleminha que a galera tá tendo justamente com o Xiaomi Mi 8, tá? Então pessoal, a minha experiência com a MIUI 10 não tem sido boa, tá? Ela mudou realmente a interface, tem algumas coisas novas, tá mais bonitinha, aquela coisa toda. Tem gente que tá achando que tá mais feia, que não ficou legal o design. Pra mim é indiferente, isso não muda não, tá? Na minha opinião continua a mesma coisa. É papagaiada, enfeitezinho que mudou ali, nada de realmente que seja indispensável, nada que seja aquela coisa assim que eu preciso correr pra instalar a MIUI 10 que tá imperdível. Não, pra mim é mais do mesmo, não mudou muita coisa não em termos de design, tá? E de usabilidade. Pra mim piorou, cara, em relação à MIUI 9. O aparelho tá drenando bateria igual água, cara. Tá drenando muita bateria e tá esquentando muito. O aparelho não tá com nenhuma atividade em segundo plano, nem WhatsApp, nem YouTube, nem Telegram, nem nada aberto em segundo plano. O multitarefas todo encerrado, todo limpo e o aparelho tá no bolso e tá esquentando. Eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei se tá acontecendo com você, se acontece com o teu Redmi Note 5, com o teu Mi Note 3, se acontece com o teu Mi 8, eu não sei. O meu aqui tá acontecendo isso. Então, pra mim, a MIUI 10 tá um desastre. Vamos ver se nas próximas atualizações ele retorna, volta ao normal, mas pra mim tá horrível o uso da MIUI 10. Eu queria poder voltar pra MIUI 9, mas não é possível, né? Infelizmente. E muitas pessoas têm me procurado também, nos últimos dias, pra relatarem problemas na atualização do Mi 8. Algumas pessoas compraram na Light in the Box, outras pessoas compraram na Banggood. A versão internacional, galera, tanto na Banggood, quanto na Light in the Box, aconteceu isso. Na Gearbest eu não vi ainda acontecer, ninguém me relatou isso, tá? Mas as pessoas estavam tentando atualizar o aparelho pra MIUI 10, e o aparelho bricava no meio do processo e voltava naquele loop infinito ali, né? E o aparelho realmente fica bricado. Por que isso, tá? Eu pesquisei, rodei os fóruns hoje de manhã, dei uma lida, dei uma imergida nos fóruns, nas informações. E o que que tá acontecendo? As lojas que mandam o smartphone na versão internacional, com o marrom global instalada, que não seja a oficial de fábrica, no caso a Banggood e a Light in the Box, estão enviando com o marrom instalada de forma direto pela loja, né? A loja pega, faz o desbloqueio do bootloader e instala o marrom que não é a oficial da Xiaomi. É o marrom internacional, tá? E no caso da Light in the Box, a Light in the Box tá desbloqueando o bootloader e instalando a ROM oficial. Porém, em ambos os casos aí, as lojas estão realizando um procedimento não autorizado pela Xiaomi pra desbloquear o bootloader. E o que que isso tá fazendo? Tá fazendo com que as pessoas briquem o aparelho ao tentarem atualizar ele pra MIUI 10 ou então pelo MeToo. Tá travando e brincando o aparelho. E parece, pelo que eu li também, que a questão ali de você dar um reset por aquele choquezinho na placa, abrindo o aparelho, dando um reset na placa direto, também não tá resolvendo. Eu não sei porque ninguém fez ainda, eu não aconselhei ninguém a fazer isso, tá? Eu não sei se tá dando certo ou não, mas o aparelho tá brincando. Então, se você comprou, primeira coisa que você tem que fazer, se você comprou um Mi 8 pela Light in the Box e pela Banggood e recebeu o aparelho na versão global, com idioma português, não atualize o aparelho direto pra MIUI 10. Não tente fazer isso, tá? Você, caso queira, você tem que fazer o procedimento ao inverso. Você tem que instalar o marrom chinesa oficial no seu aparelho e ver se o bootloader vai bloquear. Se você, ao realizar esse procedimento, o seu bootloader bloquear, você vai e faz o procedimento todo novamente pra solicitar o desbloqueio. Que aí você vai tá fazendo da forma oficial, da forma correta, a solicitação do desbloqueio. Se o teu aparelho não bloquear quando você instalar a ROM chinesa, se ele passar direto, ótimo. O seu aparelho tá com o bootloader desbloqueado da forma correta. Então, aí você pode voltar de novo lá no Mi Tool e instalar a sua ROM global, o seu sistema oficial da Xiaomi, tá? Mas se você tá na MIUI 9, eu vou dar um conselho pra vocês. Permaneçam mais um pouco, mais um tempo na MIUI 9. Não mudem pra MIUI 10. Galera, fica naquela ansiedade de trocar. Eu quero mudar a minha ROM, eu quero trocar, eu quero atualizar, eu quero a última, mais recente. E tá aí, pelo menos pra mim, o resultado. Esperei sair a global oficial, atualizei e tá uma porcaria. Eu não tô curtindo. Então, se você puder, galera, segura. Não vai mudar nada. Não tem nada que seja de tão relevante na mudança pra você fazer essa troca correndo. Preciso, de qualquer forma, trocar. Eu preciso... Cara, esquece. Relaxa com isso, tá? Espera mais um pouco as próximas atualizações. Ver se ele melhora um pouco. Ver se ele melhora essa questão do rendimento. A bateria durava muito mais comigo na MIUI 9. Muito mais. Na MIUI 10, não tá segurando nem 7, 8 horas de aparelho. Já tá morrendo sem bateria. Com a MIUI 9, durava um dia todo, 10, 12 horas. Mas ainda chegava no final do dia com bateria, tá bom? Então, sossega. Dá uma sossegada. Dá uma acalmada aí. Espera as próximas atualizações. Se tiver algum problema, atualizou, tentou atualizar, abricou o aparelho, faz contato. A gente vai tentar resolver. Vamos continuar pesquisando e ver se tem alguma solução pra isso. E aí, você deixar ele parado porque abricou realmente não é bom, né? Dúvidas aqui nos comentários. A gente vai tentar ajudar todos, tá? Me sigam nas redes sociais. Se inscrevam no meu canal. Deixa aquele like. Me siga pelo Instagram, Twitter, meu grupo do Facebook. Tudo vai estar aqui embaixo pra vocês, beleza? Temos também, galera, o sorteio da rifa que vai ser realizado no próximo domingo às 5 horas da tarde. A rifa do Huawei Mate 10 Port Design. Se você não tá sabendo, quer participar, o link vai estar aqui na descrição do vídeo também. Ainda tem algumas cotas, últimas cotas disponíveis. Você vai entrar ali, faz o pagamento no cartão de crédito. Não emita o boleto. O boleto vai demorar pra compensar. Corre o risco de você pagar amanhã ou na quinta-feira. E o pagamento não aparecer pra gente até o final da sexta-feira. E aí você não vai estar participando. Então, faça o pagamento no cartão de crédito de preferência ou então no débito online já pra debitar e computar e constar pra gente aqui o seu pagamento e a sua cota quitada e liberada pra que você esteja participando, tá bom? O sorteio vai ser realizado pelo canal Tops da China. Eu que vou realizar. Domingo agora, dia 7 de outubro às 5 horas da tarde, tá bom? No canal Tops da China. Fica com Deus aí. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!